Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou no fim da tarde da sexta-feira, 29 de setembro, que a bandeira tarifária para o mês de outubro será vermelha a patamar 2. Conforme a agência, esta é a bandeira tarifária mais cara, com taxa extra nas contas de luz de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos. Neste mês de setembro, vigorou a bandeira amarela, com taxa extra de R$ 2,00 para cada 100 kWh de energia consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica